História de vitória, de sofreração, de títulos E pessoalmente falando, é um ano bem atípico pra mim O belé das quadras, o belé do futsal É o ano que eu vou parar de jogar É o ano que eu vou parar de jogar O maior de todos os tempos É o ano que eu venho sofrendo muito com dores, né? Eu tô aqui jogando, só quem tá comigo no dia a dia sabe o sacrifício que eu tô fazendo A dor no pé é muito forte Desde o Mundial de Clubes eu só jogo Eu tento me recuperar, tirar um pouquinho a dor pra jogar, injeções Com essa dor no pé, veio as dores nas costas também Me atacou uma hélène de disco Então, realmente eu tô contando os dias aí pra acabar Mas também querendo mais coisas, né? O Alessandro Rosa Vieira é o Falcão, o rei do futsal E o Alessandro falaria pro Falcão, muito obrigado Foi muito legal Você me divertiu, divertiu a todos O Alessandro falaria muito obrigado pro Falcão É a história viva na tela do Esporte TV É o triplando, sabe, fazendo fio? Uma história de vida de um vencedor, né? Eu sou da periferia de São Paulo Quando meu pai me colocou pra trabalhar com 12 anos Meu pai tinha um açougue e eu ajudava desde os 11 pra 12 anos Estudava, sempre fui um bom aluno Não fui um ótimo, nem um ruim aluno Daí as coisas aconteceram muito ao natural a partir dos 16, 17 anos E dali pra frente eu nunca tive um tiro errado Sempre tive duas escolhas e sempre pendi pro lado certo, né? Então eu não trocaria nenhum momento, nenhuma escolha da minha carreira E jogava muito na favela adversária Contra a favela que eu morava perto, com os amigos E aquilo era pressão E eu gostava E eu com 14, 15 anos vou quebrar sua perna Que moleque abusado E isso me incentivava pra fazer mais E quando eu chego no lado profissional Com televisão, com o árbitro Com tudo certinho Então isso me deu o diferencial da minha carreira Que foi me divertir Pô, vai me impressionar aqui? Eu jogava na favela com 14, 15 anos Pro Falcão de novo, pro Falcão de novo! O garoto Neymar colocou a mão na boca Dizendo assim, meu Deus do céu O que que eu tô vendo? É uma liga de muitas surpresas E eu acredito que ter nove títulos Por cinco equipes diferentes Sendo cinco consecutivas Em quatro equipes diferentes Eu acho que são números que não são alcançados Então em 2010 eu ganhei com o Jaraguá 2011 com o Santos 2012 e 13 com o Orlândia Que nunca tinha chegado numa final E 2014 com o Sorocaba Sendo que Santos e Sorocaba Foi no primeiro ano de projeto Então eu acredito que são números Que são inquestionáveis São 258 jogos Com 401 gols Até comparando com os grandes ídolos do esporte O Manuel Tobias Que foi um monstro Eu acho que são 134 gols a mais Ele tem 267 É muita diferença Então, como eu falei Eu consegui transformar tudo em títulos Todos os Grand Prix que o Brasil ganhou Eu estive Todas as Copas Américas que o Brasil ganhou Eu estive Dois campeonatos mundiais São quase 30 títulos Na seleção brasileira O futsal precisa de novos ídolos O Lino parece que vai ficar até o Mundial Quem sabe com essa minha parada Ele não possa ser esse menino Que vai começar a chamar a atenção do público Vão gravar o nome dele O número da camisa dele Nessa minha parada Com a ficada dele Pode ser que ele seja Essa grande esperança de imagem do esporte Eu tenho muitos fãs no Brasil e no mundo Que tem tatuagens minhas Ou autógrafo Ou meu nome Mas o mais especial é o Ricardinho O português Que é o atual melhor jogador do mundo É um cara que é da mesma época que eu Que joga Mesma época Sim, jogamos contra ele Claro Tem 7, 8 anos mais novo Que é do mesmo esporte Que se enfrenta Eu acredito que não tenha isso Em nenhum esporte no mundo Então é mais um dado bacana De eu ter no esporte Assim também como O Irã Quando me jogou pra cima Pô, era uma Copa do Mundo Oitavas de final Uma das principais seleções do mundo Tinha acabado de eliminar o Brasil Os meus troféus vão enferrujar Vão envelhecer As medalhas vão enferrujar Vão envelhecer Mas esse tipo de coisa Esse tipo de imagem do Irã Esse tipo de tatuagem do Ricardinho Isso não tem preço, cara Isso daí é moldurar Colocado na minha sala de troféus Vai ter essas duas fotos Porque pra mim realmente É o maior reconhecimento que pode ter O Alessandro falaria Deu pro Falcão, cara Pô, falar, ó Você foi guerreiro pra caramba Você quebrou paradigmas Você quebrou números Quebrou recordes O Alessandro falaria Muito obrigado pro Falcão O Alessandro falaria O Alessandro falaria O Alessandro falaria O Alessandro falaria